Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Durante o período que nós estamos na Câmara de Vereadores, nós tínhamos lá a bancada do povo, composta por três partidos. O PTB, o PT e o PP. Onde nós, por diversas vezes, fomos à tribuna, junto com nossos colegas vereadores desse bloco, para demonstrar que o governo Tejada tinha problemas, que não foi tudo aquilo que se vendeu durante a campanha eleitoral. Durante todo aquele período de gestão, havia problemas na sua gestão. E agora, no dia de ontem, chegou para nós, na Câmara de Vereadores, o parecer do Tribunal de Contas, demonstrando que as contas do senhor Silvio Tejada teve um parecer desfavorável no ano de 2012. Ou seja, no último ano de gestão do ex-prefeito, o tribunal entendeu por emitir um parecer desfavorável. Nós, na história de etapas, nunca tivemos um parecer dessa natureza. E também, na história da Câmara de Vereadores, nunca, na história, houve alguma possibilidade de a Câmara de Vereadores não acompanhar o parecer que veio lá do Tribunal de Contas. Ou seja, sempre era favorável e a Câmara, por sua vez, sempre, nunca questionou a posição do tribunal e sempre, por unanimidade, os nove vereadores sempre votaram de acordo com a posição do Tribunal de Contas. Porque o tribunal, realmente, é o que faz a análise técnica. A análise de todos os itens que compreendem o processo de contas do ano. E, ali, então, a Câmara de Vereadores sempre se posiciona dessa forma. Acredito que isso não vai ser diferente. Inclusive, até os próprios vereadores do PDT hoje, que, embora estejam hoje em minoria, também vão seguir essa posição histórica da Câmara de Vereadores. Vão acompanhar a posição de votar de forma unânime, acompanhando o Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, não haverá essa possibilidade remota que existe hoje de se fazer uma reversão daquele encaminhamento que existe por parte do Tribunal de Contas do Estado.